Naqueles dias, havendo de novo uma grande multidão, e não tendo o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse, Tenho compaixão da multidão, porque já há três dias que eles estão comigo, e não tenho o que comer. Se eu os mandar em jejum para suas casas, eles falecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. E seus discípulos lhe responderam, Donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Perguntou-lhe Jesus, Quantos pães tendes? Responderam, Sete. Logo mandou ao povo que sentasse ao chão, e tomando os sete pães, havendo dado graças, partiu-os, e os entregava a seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíram pela multidão. Tinham também alguns peixinhos, os quais ele abençoou, e mandou que esses também fossem distribuídos. Comeram, pois, e se fartaram, e os dos pedaços que sobrejavam levantaram sete alcofas. Ora, eram cerca de quatro mil homens, e Jesus se despediu. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Dalmanuta saíram os fariseus, e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu para os experimentarem. Ele, suspirando profundamente em seu espírito, disse, Por que pede esta geração um sinal? Em verdade, vos digo que esta geração não será dado nem sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, eles se esqueceram de levar pão no barco. Não tinham consigo senão um pão. E Jesus ordenou-lhes, dizendo, Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, pelo que eles arrazoavam entre si porque não tinham pão. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes, Por que arrazoais, por que não terdes pão? Não compreendeis nada, nem entendeis? Tendes o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, tenho duvido, não ouvis, e não vos lembrais? Quando parti os cinco pães para os cinco mil, quando os cestos de pedaços levantastes, responderam-lhe doze. E quando parti os sete pães para os quatro mil, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes, responderam-lhe sete. E ele lhe disse, Não entendais ainda? Então chegaram a aberta saída, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão, e o levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, Vês alguma coisa? Levantando-lhe os olhos, disse, Estou vendo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então tornou-lhe a porra e diz as mãos sobre os olhos, e ele olhando atentamente ficou reestabelecido, pois já havia nitidamente todas as coisas. Depois os mandou para casa, dizendo, Mas não entreis na aldeia. Saiu Jesus com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho interrompou os discípulos, dizendo, Quem dizem os homens que sou eu? Responderam-lhe, uns dizem João, o batista, outros Elias, e ainda outros alguns dos profetas. Então disse e perguntou, Mas vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Pedro, disse, Tu és o Cristo. E ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissessem aquilo a respeito dele. Começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciões e principais sacerdotes, e pelos escribas que fosse morto e que depois de três dias ressurgisse. E isso dizia abertamente ao que Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, Para trás de mim, Satanás, porque não cuidas das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. E chamando-a-se a multidão com os discípulos, disse-lhes, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, salvá-la-á. Pois que aproveitará o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que diria o homem que troca da sua vida? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras também dele, envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Que seguir mais, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns aqui de modo nenhum provarão a morte, até que vejam o reino de Deus, já chegando com poder. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou a parte a sós a um alto monte e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e extremamente brancas, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, bom é estarmos aqui, façamos dois, três cabanas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que havia de dizer, porque ficaram atemorizados. Nisto veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado. Aí ele ouvi. De repente, tendo olhado em redor, não viram mais a ninguém consigo, senão só a Jesus. Enquanto desciam do monte, ordenou-lhes que ninguém contasse o que tinham visto até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. E eles guardaram o caso em segredo, indagando entre si o que seria ressurgir dentre os mortos. Então lhes perguntaram, Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu-lhes Jesus, Na verdade, Elias havia de vir primeiro a restaurar todas as coisas, e como é que está escrito acerca do Filho do Homem, que ele deva padecer muito a ser aviltado. Digo-vos, pois, porém, que Elias já veio, e fizeram de tudo o quanto quiseram, como dele está escrito. Quando chegaram aonde estavam os discípulos, viram ao redor dele uma grande multidão, e alguns escribas a discutirem com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida, e correndo todos para ele, o saudavam. Perguntaram-lhe aos escribas, Que é que discutis com eles? Respondeu-lhe um dentre a multidão, Mestre, eu te trouxe um meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que apanha, convulsiona-o, de modo que se espuma, arranja os dentes, e vai definhando, e eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem e não puderam. Ao que Jesus lhe respondeu, Ó geração incrédula, Até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo. Então lhe trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o espírito imeditamente o convulsionou. O enemoniado caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai dele, Há quanto tempo sucede isto? Respondeu-lhe desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Ao que lhe disse Jesus, Se podes, tudo é possível ao que crer. Imediatamente ao pai do menino, clamando com lágrimas, disse, Creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão, correndo-se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e nunca mais entres nele. E ele gritando e agitando o muro muito, saiu, e ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele ficou em pé. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram a parte, Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe, Esta casa não sai de modo algum, salvo a força de oração e jejum. Depois, tendo partido dali, passavam pela Galileia, e ele não queria que ninguém o soubesse, porque ensinavam seus discípulos e lhe diziam, O filho do homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, e morto ele depois de três dias ressurgirá. Mas eles não entendiam esta palavra, e temiam interrogá-lo. Chegaram a Cafarnaum, e estando ele em casa, perguntou-lhes, O que está a vez discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. E ele, sentando-se, chamou os doze, e disse-lhes, Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos os servos de todos. Então tomou uma criança, pulou no meio deles, e abraçando-lhe, disse-lhes, Qualquer em meu nome receber uma dessas crianças, a mim me recebe, e qualquer que me recebe a mim, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Disse-lhe João, Mestre, Vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e nós lhe o proibimos, porque não nos seguia. Jesus, porém, respondeu, Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e possa logo depois falar mal de mim. Pois quem não é contra mim, não é contra nós, é por nós. Por quanto qualquer que nos der a beber um copo de água, em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá suas recompensas. Mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que criem em mim, melhor que lhe fora que pendurasse o seu pescoço numa pedra de moinho, e lhe fosse lançado ao mar. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta-o, melhor entrares na vida, aleijado, do que tendo as duas mãos, eles para o inferno, para o fogo, que nunca se apaga. Onde o seu verme não morre, o fogo não se apaga. Ou se teu pé te fizer tropeçar, corta-o, melhor entrares coxo na vida, do que tendo dois pés, eles lançados no inferno. Onde o seu verme não morre, o fogo não se apaga. Ou o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora. Melhor entrares no reino de Deus, com um só olho, do que tendo dois olhos, eles lançados no inferno. Onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. Porque cada um será salgado com o fogo. Bom é o sal, mas o sal se torna insípido. Com o que a vez de temperar, tende sal em vós mesmos, guardai a paz uns com os outros.